Tem o arroba 2 de dezembro de 98 Ele pergunta sobre canudes e contestado Ok? Belezinha? E ele fala assim Ora, interesse estrangeiro, canudes e contestado Contestado é mais evidente, tá? Pro nosso amigo Arroba 2 de dezembro de 98 Tá comigo aí? Arroba 2 de dezembro de 98 Pensar em estrangeirismo maior em contestado é mais evidente Vem comigo rapidinho Canudes e contestado, você tá em primeira república Lembra, primeira república, aquela que você chamou de república velha Primeira república, aquela que você chamou de república velha Vem comigo aqui, ó, no altinho aqui Primeira república Ok? Que primeira república é essa? É aquela de 1889 Da proclamação até a revolução de 30 Belezinha? Essa aqui é o que você grosseiramente, grosseiramente Chamou de velha A gente sempre põe aspas nela porque é considerado um termo pejorativo, né? Depreciativo, república velha Mas vem comigo Dentro dessa república velha Ou primeira república Você tem movimentos questionadores Sim Canudos Ainda é século XIX 1893 1897 Na fazenda de Canudos A organização da comunidade de Canudos O Arraial do Belo Monte Antônio Conselheiro Liderança messiânica Percebeu? Por que que eu digo Que há uma questão mais estrangeira Segundo o nosso amigo ali questionou Por que que há uma ação mais estrangeira em Contestado? Pelo seguinte A Guerra do Contestado em 1912 a 1916 E havia um território contestado pelos governos do Paraná e Santa Catarina Daí o nome Guerra do Contestado Porque havia um território sendo contestado pelos governos do Paraná e Santa Catarina Percebeuzinho? E daí? E daí que grupos internacionais Principalmente Inglaterra e Estados Unidos Ok? A turma de Percival Farquhar Eles estavam interessados no tal território Para o corte de uma ferrovia A ferrovia São Paulo-Rio Grande Passaria pelo território contestado E eles queriam ter o direito de explorar Tantos metros à margem direita E muitíssimos metros à margem esquerda Explorando as riquezas da região Só que na localidade Muitas comunidades caboclas Os caboclos Eles dependiam da região Viviam na região Estavam estabelecidos na região há muito tempo E eles viviam da erva mate e de pinhais Ok? E os governos do Paraná e Santa Catarina Não tinham resolvido de quem era o território Mas o que interessava era abrir para os interesses estrangeiros E aí a população desalojada E a guerra foi travada por quatro anos 1912 a 1916 E massacre a caboclos Bom, aluno, tanto Canudos Bahia, final do século XIX Quanto o contestado Paraná e Santa Catarina Podemos dizer que são movimentos rurais E ligados à questão agrária no Brasil Em que o sertanejo Em que a população mais humilde É prejudicada A corda arrebentou para o lado mais frágil Percebeuzinho o nosso amigo? Ok? Ok?